A Primavera Não é uma estação É a sua própria mente A vida Não é o corpo, não É a expressão da sua mente Faça da sua mente uma eterna primavera Deixe florir sempre sua mente De primavera Faça da sua mente uma eterna primavera Faça da vida uma primavera Iluminada Envelhecer Não é um avançar da idade É uma situação Um estado da mente Viver não é O transcorrer do tempo É eternizar o tempo Faça da sua mente uma eterna primavera Deixe florir sempre sua mente De primavera Faça da sua mente uma eterna primavera Faça da vida uma primavera Iluminada Iluminada Faça da sua mente uma eterna primavera Deixe florir sempre sua mente De primavera De primavera Faça da sua mente uma eterna primavera 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 Faça da sua mente uma eterna primavera Primavera Para a sua mente uma eterna primavera Iluminada Iluminada